Música Chega sempre contemporal Parecia e a linda Tantas placas e tantos sinais Já não sei por onde caminhar E quando olhei no espelho Eu vi o meu rosto que já não reconheci Então vi minha história tão clara em cada marca Que tava ali E o tempo hoje vai depressa Não tá em minhas mãos Cada medo me interessa Me resolvendo ou não Quero uma fermada que possa fazer Agora o tempo me obedecer E só então eu deixo O medo e as armas Chega sempre contemporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já não sei por onde caminhar E quando olhei no espelho Eu vi o meu rosto que já não reconheci Então vi minha história tão clara em cada marca Que tava ali Se o tempo hoje vai depressa Não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa Me resolvendo ou não Quero uma fermada que possa fazer Agora o tempo me obedecer E só então eu deixo O medo e as armas Eu deixo O medo e as armas Atras E atras Obrigado.